E aí, minha galera, mais um exercício daqueles bacana pra você! Aluno do Degraus, vamos fazer um exercício agora da parte do professor Steve, né? Que se chama logaritmo, né? Uma questão lá de logaritmo que ele pode ter passado aí pra vocês e que essa questão pode, de repente, aparecer em um dos seus simulados. Olha que bacana, aluno, como é que você vai resolver? O aluno chegou na prova, olha o aluno indo pra prova. Olha, chega na prova tranquilão porque ele estudou bacana, prestou atenção nas aulas, fez os exercícios, participou dos simulados, agora ele vem pro padrão da prova. Quando ele chega na sua prova, ele encontra essa questão. Uau, professor, essa eu não vou dar conta. Não, aluno, você é aluno do Degraus. Vamos ler primeiro a questão. Sabendo que o log de 2 é igual a A e o log de 3 é igual a B, determine o valor de X na equação 2 vezes 9 elevado a X, mais 15 vezes 4 elevado a X, igual a 13 vezes 6 elevado a X, em função de A e B, com X diferente de A. Vem comigo, galera. Questão me parece ser uma questão bacana, né, gente? Primeiro o seguinte, o que eu tô vendo? Eu vou trabalhar com logaritmo e paralelo eu vou estar trabalhando com exponencial, né, gente? Bom, e outra coisa que eu tô vendo aqui, que eu vou ter que trabalhar, são com aquelas partes de potência que nós já estudamos. Não tô vendo muita dificuldade em resolver esse problema, não. Tá legal? Mas, vamos lá. Professor, tem bizu? Vamos ver. Vamos ver. Aluno do Degraus, chega, estala o dedo, e ele vem logo aqui, ó. A solução dele tem que dar nesse pedacinho aqui, ó. Como, professor? Professor, a solução vai ser o seguinte, eu quero a minha resposta, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que a minha resposta vai ser 1 menos o log de A, dividido pelo log de 2, né, que é log de A. Log de 2. Log de 3 menos o log de 2. É verdade, professor? É, vamos ver se vai dar certo, né, esse bizu aqui. Então, ficou, ó, 1 menos o log de A. Dá. Dividido por log de 3, que é B, menos o log de 2, que é A. Vamos ver se tem essa resposta. 1 menos A. Opa, letra D, professor. Que padrão, galera! Que padrão, né? É, muito show de bola, galera! Agora, olha só. Para aquele aluno que não é de graus, vamos resolver a questão, né? Vamos lá na solução. Para ver se a gente chega realmente àquele resultado, né, gente? Vamos ver se a gente consegue chegar naquele resultado. Bom, como é que você resolveria essa questão? Simples, professor, aqui, ó. 2, é, vou escolher aqui, né, 9 elevado a x mais 15 vezes 4 elevado a x igual a 13 que multiplica 6 elevado a x. Bom, a princípio aqui, cara, o que eu faria? Eu poderia dividir tudo por 4 elevado a x, ou 6 elevado a x, ou 9 elevado a x. Como eu vou, eu vou pegar, preferir o 9 elevado a x, ó. Então, eu vou dividir tudo por 9 elevado a x, ó. Tudo isso aqui por 9 elevado a x. E aqui também por 9 elevado a x. Ok? Bom, quando você resolver, então essa primeira aqui cortou, vai dar 2, né? mais 15 que multiplica, vou botar aqui, ó, 4 sobre 9 elevado a x. Vai ser igual a 13, tô só preparando a parada, tá, gente? Sobre 9 elevado a x. Observa aqui, nessa aqui, ó, que eu tenho um quadrado, ó, as duas são elevadas ao quadrado. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, 2 mais 15 que multiplica, né? 2 terço elevado ao quadrado, que vai dar 2x, propriedade da potência. Olha como é que é importante a gente lembrar, né? Daquele trabalhozinho que nós fizemos lá do oitavo ano. E aqui vai dar, peraí, peraí que também tá descendo aqui essa parada. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui de novo, dentro do quadrado. Então, ficou 2 mais 15 que multiplica. Aqui vai dar 2 terço, né? Ó, 2 terço elevado a 2x, igual a 13 que multiplica. Dividindo tudo por 2, né? Vai dar... Por 2 não, por 3. Vai dar 2 terço. Opa, já tá parecendo que vai ser fácil essa questão. Tá legal, gente? Parecendo que vai ficar fácil, né, cara? Que padrão, né, professor? Sim, cara. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar um artifício aqui, ó. Eu vou usar um artifício aonde eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse 2, ó, esse 2, esse x pra dentro e esse 2 pra fora. Vou deixar esse 2 aqui fora, né? Então, ficou assim, ó. Como é que ficou isso aqui, ó? 2 mais 15. Aí eu vou botar aqui, ó, 2 terço. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar o x aqui, ó. Que é também uma propriedadezinha de potência. E aqui é 2, tá? Sobre 2 é igual... Ficou meio pequeno. Não deu o meu espaço aqui. Deixa eu escrever na parte de baixo. Pra ver se eu consigo... Se eu consigo fazer melhor pra vocês aqui. Ó. Só tô reescrevendo, tá? Não tô mexendo em cima da multiplicação que eu já fiz, não, tá? Então aqui ficou, ó. 2 mais 15. 15 que multiplica... Aí aqui eu vou fazer um colchetezinho, tá? Ó, 2 terço. Ok, ó. Tô trabalhando com potência. Vou passar o x pra dentro e o 2 ficou aqui fora. Isso aqui igual, ó. 13 que multiplica... Ó, 2 terço elevado a x. Pô, com isso aqui me parece que essa questão é fácil, né? Ficou fácil. Porque, opa, 2 terço mesmo a base, gente. Ó, que padrão. Aí eu vou usar o artifício aqui, ó. Qual o artifício, professor? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar aqui que 2 terço elevado a x... Eu vou chamar isso aqui de t. Tá? 2 terço elevado a x eu vou chamar de t. Então como é que ficou isso, professor? Ficou assim, ó. 2 mais 15 que multiplica... Aí eu vou botar t ao quadrado, né? t ao quadrado é igual a 13 vezes t. Vou passar o t pro lado de dentro. Vai ficar assim, então, ó. Ó, vai ficar 15 t ao quadrado menos 13 t mais 2 igual a zero. Agora, gente, o que você tem aqui? Agora eu tenho uma equação do segundo grau. Olha só, que bacana o problema, gente. Porque eu trabalhei... Vou trabalhar com logaritmo, né? Vou trabalhar... Tô trabalhando com a parte Z de potência e as fatorações que se fizerem necessárias, né? Que eu vou entrar numa fatoração agora. Pessoal, agora eu vou te dar um bisu. Muito show de bola. Muito show de bola. Toda vez que você tiver uma situação dessa, você pode usar o teorema de Bhaskara normal, né? Como todo mundo faz, que vai gastar um tempão. Não gasta mais o tempão ali pra você... Mais folha pra você fazer. Então, o professor vai te dar um bisu aqui bacana, ó. Eu vou pegar esse 15 e vou multiplicar vezes o 2, ó. Bom, então, como é que ficou aqui, professor? Ficou assim, ó. T ao quadrado menos 13T mais 30, igual a zero. Ah, que padrão! Sim, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. T, né? Porque com a equação de segundo grau eu tenho duas raízes, né? Eu vou chamar de T1 e aqui de T2. Olha o bisu que o professor vai dar pra você aqui agora, gente. Agora. Olha que padrão. Você vai olhar sempre que você tiver uma equação de segundo grau, você vai olhar sempre pro sinal do produto. Se aqui é mais, você vai repetir o sinal do meio. O sinal do meio é menos. Então, você repete ele, ó. Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar menos. Professor, mas se fosse mais? Se ele for mais, você alterna o sinal do meio. Tá legal, ó? De novo, professor, se aqui for menos, em qualquer equação de segundo grau, se aqui for menos, você repete o sinal do meio. Se aqui for menos, você alterna o sinal do meio. Tá legal? Mais repete o sinal do meio, menos você alterna. Ok? Bom, professor, agora eu tenho que achar dois números cujo produto é 30 e a diferença é menos 13. Bom, você não acorda comigo que os dois números são 3 e 10, né, ó, gente? Então, T1 é igual a 3 e T2 é igual a 10 positivo, tá legal? Se você botar essa resposta, você vai errar, tá legal? Por que, professor, que você vai errar? Lembra que você multiplicou lá por 15? Então, você tem que vir aqui e dividir todos eles por 15, ó. Então, tu vem aqui e divide por 15. Vem aqui e divide por 15. Vamos simplificar, professor, vamos? Então, o T1 vai ser igual, dividido por 3, né, vai dar 1 quinto. E o T2, professor? O T2, ó, você vai dividir por 5, vai dar 2 terços. Aí, o aluno muito safo, né, cara? Muito padrão, pô, vou testar, né, cara? Então, eu vou testar isso aqui, ó. Então, ficou assim, ó, ó, 2 terço de X é igual a T. Mas quem é? Eu vou pegar o T2 primeiro, ó. O aluno safo vai vir logo aqui, né, ó. Então, ele vai pegar o seguinte, ó, 2 terços, ó. Poxa, gente. Então, aqui é a mesma coisa que tivesse levado a 1, ó. Mesma base, bacana, né? Então, você pode dizer que X é igual a 1. Você acertou? Não, pô, olha a condição que eles dê, ó. X tem que ser diferente de 1. Então, essa resposta, ela não vale pra você, aluno. Que padrão! Você não vai poder usar ela. Não, negão. Vamos continuar aqui, ó. Vamos deixar esse espaçozinho aqui, ó, pra eu continuar a questão. Porque essa aqui você não pode usar. Pensou que o cara lá ia te dar mole? Não deu não, cara. Então, vamos lá de novo, então. Então, vamos lá. 2 terço elevado a X vai ser igual a... Agora, eu vou pegar o quinto. Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar aqui, como eu sei que eu vou ter que trabalhar com logaritmo, eu vou multiplicar aqui por 2 em cima e por 2 embaixo, tá legal? Então, vai ficar assim, ó. 10 sobre 5. Que padrão, professor! Ô, desculpa, né? É, eu vou multiplicar 2 quinto. Então, vai ficar 2, desculpa, é 2 sobre 10. Que padrão, hein, professor? 2 vezes 1, 2, e nós 10. Fechou. Então, agora sim, cara. Agora, o que você vai fazer? Eu vou aplicar o logaritmo de um lado e do outro. Então, ficou log de 2 terço. Que questão bacana, gente. elevado a X igual ao log de 2 sobre 10. Viu por que eu multipliquei? Porque é para eu chegar na base, né? Na mesma base. Quando eu não escrevo nada, eu estou trabalhando com a base... Eu estou trabalhando com a base 10, tá legal? Com a base não. Eu estou na base 10, tá? Estou trabalhando com o logaritmo na base 10. Preste atenção. Bom, gente, então, como é que fica aqui? Se você olhar, eu tenho duas propriedades do logaritmo que eu vou usar aí. Que é a propriedade da potência, né? E a propriedade do quociente. O professor X falou isso para vocês. Eu assisti a essa aula dele, hein, cara? Olha que padrão. Então, como é que vai ficar assim? Então, ficou isso aqui. Ficou X vai ser X vezes... Já vou fazer em direto, tá legal? Isso aqui vai ser o log de 2 menos o log de 3. Que vai ser igual ao log de 2 menos o log de 10. Bom, professor, e agora? Então, vamos lá. X vai ser igual... Quem é o log de 2? O log de 2 é A. Menos o log de 3, que é B. Vai ser igual ao log de 2. Quanto é que é o log de 2? A. Menos o log de 10 na base 10. Cara, o log de 10 na base 10, você já sabe que é uma das propriedades, isso vale 1. Então, X vai ser igual a A menos 1, dividido por A menos B. O que você vai fazer aqui? Porque se você procurar, você não tem essa resposta, não. Tem, ó. A menos 1. A menos B. Ó, você não tem... A menos 1. Você não tem essa resposta, né? Faz o seguinte aqui, então. Vamos colocar o menos 1 em evidência. Quando você colocar o menos 1 em evidência, então ficou 1 menos A. Olha como é que o cara foi maldoso, né? E embaixo vai ficar... Vai ficar... B menos A. Aí você tem a sua resposta, que é a letra D, né? Olha que padrão, professor. Matou a questão, né? Matou a questão. Agora, olha só. Se você usasse o meu bizu, você só faria essa questão. Só faria isso aí, ó. O log de 1 menos o log de 2, dividido pelo log de 3 menos o log de A. Log de 2, né? Log de 3 menos o log de 2. Que padrão, professor. É... Galera, preste atenção nessas questões, que algumas questões aí eu vou colocar no simulado de vocês. Tá bom? Bom, gente. Mas o bizu tá aí. Se você fizer pelo bizu, tá beleza. Treine essas questões, que com certeza vocês vão melhorar muito a sua matemática. Tá bom? E vamos para os próximos, né? Daqui a pouco tem mais exercício pra vocês. Que padrão, degraus! É isso aí! Vamos rumo a...